Olá caros alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e a propósito, se você chegou aqui no meu canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar as notificações e dar like nesse vídeo porque vai me ajudar muito. E a propósito, se você ainda não deu like, eu vou esperar 3 segundos para que você deixe o like aí no vídeo. Pronto? Muito bem. Então, agora eu vou explicar o porquê da escolha desse tema para a aula de hoje. Eu escolhi esse tema, a desigualdade global, para dar continuidade ao nosso último vídeo sobre economia global. Então, por isso eu escolhi esse tema, é um tema muito importante porque, apesar de nós termos e vivermos na economia globalizada, a desigualdade social e global tem crescido muito nos últimos anos. Então, se você quiser saber mais sobre os indicadores de pobreza, de riqueza, como que eles fazem esses cálculos sobre pobreza extrema, pobreza absoluta, se você quer aprender mais sobre esses termos e aprender os seus conceitos, fique atento a essa aula, tá? Antes de começar, eu vou lançar uma questão muito interessante. Você sabe qual é o homem mais rico do mundo? Ou mulher, pode ser também. Você sabe quem são os maiores bilionários do mundo em 2020? Não. Então, você vai descobrir nessa aula. Mas, antes de falar dos bilionários, das pessoas que nadam em dinheiro, né? Porque bilionário, a pessoa tem dinheiro para rasgar. Olha o tanto de dinheiro que você está na pandemia dessa, rapaz. Para que você quer esse dinheiro todo? Antes de falar dessas pessoas tão ricas, eu decidi trazer no primeiro slide uma constatação da Oxfam, certo? Uma constatação muito recente e se você jogar na internet, você vai encontrar várias matérias sobre esse assunto. Observem aí no slide. Observem que o Correio Brasiliense noticiou, o Correio Brasiliense é um jornal aqui do Brasil, ele noticiou que a Oxfam fez um alerta sobre o aumento da desigualdade global. Isso quer dizer o quê? Que atualmente, em 2020, ou seja, essa matéria foi de janeiro de 2020, que 2.153 pessoas, atualmente, elas detêm mais riqueza que 4,6 bilhões de pessoas. Ou seja, gente, é um número assustador. Uma pequena parcela, pequeníssima parcela da população mundial, detém a riqueza do mundo. Observem o tamanho dessa afirmação. Não é exagero falar que essas duas mil pessoas, elas têm mais riqueza do que até alguns pequenos países. Essa riqueza das pessoas, o patrimônio que elas acumularam, consegue ser maior do que o PIB de alguns países pequenos. Inclusive, você vai saber o que é PIB ainda durante esta aula. Como vocês podem ver aí no slide, o volume de riqueza de mais da metade dos habitantes do planeta está nas mãos de poucas pessoas. E esse número dobrou na última década. Isso mostra que o atual sistema está falido e é preciso melhorar a distribuição de renda. Gente, quem foi que disse isso? Kátia Maia. Ela é diretora executiva da Oxfam Brasil. Para quem não sabe, a Oxfam foi criada lá nos anos 40 do século XX no Reino Unido. E é uma organização que congrega 19, ou melhor, é uma confederação que congrega 19 organizações que atuam em mais de 90 países. E qual é o objetivo da Oxfam? É resolver o problema da pobreza, da miséria e da desigualdade no mundo. Como forma de curiosidade, de você saber quem são as pessoas mais ricas do mundo atualmente, nós temos aí no slide 2 um ranking com os 7 maiores bilionários do mundo atualmente, certo? Quando você acessa a notícia completa, no link que eu coloquei, que vocês estão observando, você tem a lista dos 20 mais ricos, dos maiores bilionários, mas, no entanto, eu coloquei só os 7 primeiros. Detalhe, gente, entre os 20 maiores bilionários, não tem nenhum brasileiro. Mais um 7 a 1 para nós, né? Não tem nenhum brasileiro. Então, você tem aí os nomes dos principais bilionários do mundo em 2020. Quem lidera o ranking é esse cara aí da foto que vocês estão vendo, o Jeff Bezos. A fortuna dele é estimada em 113 bilhões de reais e o cara só tem 56 anos, um jovem. Ele é natural dos Estados Unidos e a fonte da sua fortuna é a Amazon, ou Amazon, como a gente fala aqui no Brasil. Observe que muitos desses bilionários, eles moram nos Estados Unidos. Por exemplo, Larry Ellison, Warren Buffett, observe que eles têm uma concentração muito grande na América do Norte e na Europa Ocidental. Quando você observa aí, porque tem Espanha, tem França, mas o predomínio dos Estados Unidos é grande nesse quesito. Na sequência, eu tenho outra curiosidade. Para quem gosta de futebol, você sabia que existe um jogador mais rico do que o Lionel Messi e do Cristiano Ronaldo? Mas não existe um jogador mais rico, mais bilionário do que esses dois, que é o Fike Bolkia. Eu não sei se o nome dele é esse, Fike. Acho que eu falei certo. Fike Bolkia. Sério, gente. Observe aí no slide, o cara tem uma fortuna de 100 bilhões de reais. Mas, no entanto, ele joga num time da série B do campeonato inglês, que acho que é o Leicester. Não sei se é esse time. Se eu tiver errado, alguém me corrija nos comentários. Então, ele joga num time da série B da Inglaterra e o cara é o mais rico de todos os jogadores. Mas por que ele é rico? Ele não é rico pelo salário que ganha no time que joga. Ele é rico por causa das suas origens. Ele nasceu em berço de ouro. Isso mesmo, gente. Ele faz parte da família real de Brunei. O Fike Bolkia, ele é filho do Jeffrey Bolkia, que é príncipe do país. Então, ele faz parte de uma família lá no sultanato de Brunei. Brunei é um país muito pequenininho, uma nação muito pequena, que fica lá no sudeste asiático, certo? E o tipo de governo que existe lá em Brunei é uma monarquia absolutista ainda. E quem governa o país é um sultão. Então, o poder está nas mãos da família do Fike Bolkia há muito tempo. Por exemplo, o tio dele é o sultão lá do Brunei desde 1968, como vocês podem ver aí no slide. E pasmem, gente. Ele contratou o Michael Jackson para cantar no seu aniversário de 50, se você ver, o naipe da família do Fike Bolkia. Além disso, teve um casamento recentemente, em 2015, de um desses membros da família real lá de Brunei. E o casamento foi aquela pompa toda. Gente, a comemoração durou 10 dias. Isso mesmo. Um casamento que teve uma comemoração de 10 dias. Ou seja, só para essa galera que tem muito dinheiro. Então, parte dessa fortuna do Fike Bolkia, claro, pode ser conquistada com seu suor no campo de futebol, mas essa herança ele adquiriu com a sua origem familiar. Voltando a falar um pouco da desigualdade global, nós precisamos entender que os parâmetros que definem a pobreza variam de organismo para organismo. Certo? Organismos nacionais e organismos internacionais. Um exemplo de organismo internacional é o Banco Mundial. Como você pode ver aí, o Banco Mundial, ele mensura, ou seja, ele determina que a linha de pobreza é o rendimento de 1,90 dólares por dia. Isso quer dizer o quê? Considerando que o dólar atualmente, hoje, terça-feira, o dólar está 5,23 reais. Considerando que o dólar está nessa cotação hoje, seria uma pessoa que vive com 9,93 reais por dia. Essa pessoa, segundo o Banco Mundial, estaria na linha da pobreza. E é assim que muita, muita, muita gente vive ao redor desse planeta. Sério. Já o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um organismo nacional, baseia-se na renda familiar para estabelecer a pobreza, como você vai ver no slide seguinte. Gente, o IBGE, ele calcula da seguinte maneira. Veja só. Uma família com uma renda mensal de 50% do salário mínimo é considerada família que está na pobreza absoluta. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.045 reais. Se a pessoa recebe 50% desse salário mínimo, ela recebe 522 reais. Ou seja, uma família que tem uma renda mensal abaixo disso ou equivalente a 522 reais. Essa família está na pobreza absoluta. No entanto, se essa família, ela recebe 25% do salário mínimo por mês, que dá 261 reais e 25 centavos, essa família se enquadra na pobreza extrema. Gente, isso é verdade. E no Brasil, nós temos uma realidade dessa em muitas localidades. A gente pensa que não, que não existe. Mas essas pessoas, elas estão numa condição de vulnerabilidade social. Falta comida decente, passam fome, que é um dos maiores problemas do planeta Terra. Água tratada, ou seja, não tem saneamento básico, educação de qualidade. Muitas crianças não vão à escola, mesmo em idade escolar. Cuidados médicos, serviços sociais básicos. Ou seja, falta tudo pessoal. E nós entramos em um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma contradição. Você tem a princípio uma afirmação e depois outra afirmação que contradiz a primeira. Porque, veja aí, ao mesmo tempo em que caem vagarosamente a pobreza e a miséria no mundo, aumentam as desigualdades. Não era para acontecer. Se a pobreza está diminuindo, logicamente a desigualdade diminuiria junto. Só que não é isso que acontece não, gente. A desigualdade cada vez está aumentando no mundo. E qual é a razão, quais são os motivos para o aumento da desigualdade? Veja aí no slide. Qual é a razão disto? A pobreza cai num ritmo muito lento, enquanto os rendimentos dos ricos do mundo vêm aumentando em um ritmo maior. Foi aquilo que eu falei, gente. Aqueles bilionários estão concentrando, não só eles, mas outras pessoas também. Aquelas duas mil pessoas, que são as mais ricas, estão concentrando cada vez mais essa riqueza. Eles estão aumentando seus rendimentos em detrimento das outras pessoas do planeta. Certo? E além disso, qual é a outra razão para o crescimento da desigualdade? O baixo crescimento da economia mundial nos países em desenvolvimento nos últimos anos é outro agravante. As economias têm entrado em recessão, têm crescido muito pouco. Essas são as regiões que mais sofrem com a desigualdade global. Olhem na tela. A África Subsaariana é a região com o maior percentual de pessoas vivendo na pobreza, enquanto o Sudeste Asiático, lá onde se localiza o Brunei, a terra lá do jogador riquíssimo, guarda o maior número absoluto de pessoas nessa situação, infelizmente. Além da questão da desigualdade global, a África enfrenta, como vocês sabem, a triste realidade das pandemias, das epidemias, da fome, ou seja, todo um histórico de subdesenvolvimento, de exploração. Infelizmente, né, pessoal? A América Latina, onde nós estamos, é a região mais desigual do planeta. E a Índia, que é um país bem populoso e bem povoado, é o país que apresenta o maior número de pessoas vivendo na extrema pobreza, cerca de 400 milhões de pessoas. É muita gente. E a China que ultrapassa a casa de 1,3 bilhão de pessoas, só desse 1,3 bilhão, 400 milhões vivem na extrema pobreza. É um fato bem alarmante. Então, para tentar amenizar essa situação da pobreza e da desigualdade ao redor do mundo, a ONU, ela criou a Declaração do Milênio em 2000, e 191 países assinaram, afirmaram compromisso com a redução da desigualdade ao redor do mundo. O objetivo dessa declaração era diminuir a pobreza no mundo até o ano de 2015. Estão vendo aí na tela? São os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ou DM, que estabeleceu oito parâmetros básicos para se atingirem as metas. Esses compromissos assumidos pelos governos foram esses aí, pessoal. Então, gente, esses eram os oito objetivos. que tentaram ser alcançados. Na verdade, eles não foram atingidos na sua plenitude, mas muitos avanços foram percebidos em 2015. Por exemplo, nós tivemos aí a redução de 15% do total do número de pobres naquele ano. Mais escolas foram abertas nos países pobres, considerável ganho na sustentabilidade, essa ideia que é muito interessante, redução de novas infecções pelo HIV. Então, nós tivemos um avanço aí significativo, apesar de não ter sido um, que coisa grande, mas foi importante. Em sustentabilidade, nós tivemos também, como vocês podem ver aí no slide, a criação, ou melhor, o estabelecimento dessa ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17, não vou ler todos para não ficar muito grande, mas você pode pausar o vídeo e fazer uma leitura aí breve, certo? Estamos num ponto muito interessante da aula, agora vamos entender a diferença entre PIB per capita e IDH, que são os dois indicadores de riqueza e pobreza. Olhe no slide. Gente, o que é o PIB per capita? O PIB per capita corresponde ao valor do produto interno bruto de um país dividido pela sua população. É utilizado como parâmetro para medir a pobreza ou riqueza relativa dos países, certo? Para quem não sabe o que é PIB, tem aí embaixo, PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. PIB significa produto interno bruto, mas existem algumas contradições, algumas ressalvas no que diz respeito à utilização desse termo. Como eu coloquei ali, atenção, o PIB per capita significa que o conjunto da população produziu e não de fato o que ela recebeu. Não garante estudar, analisar as desigualdades, a concentração de renda. Então, pessoal, já que nós estamos falando do PIB, do produto interno bruto, você pode acessar o site do IBGE www.ibge.gov.br e ter mais algumas informações a respeito do PIB brasileiro. Por exemplo, aqui no site do PIB você consegue encontrar algumas informações, como, por exemplo, o PIB do ano de 2019 de 7,3 trilhões de reais, o PIB dos três primeiros anos de 2020, ou melhor, dos três primeiros meses de 2020, primeiro trimestre, 1,8 trilhões de reais, o PIB per capita, que agora você já sabe que é por cabeça, R$ 31.833,50,00, e o crescimento para o primeiro trimestre de 2020, 0,9%. Então, o IBGE, ele tem no seu site algumas informações relativas ao produto interno bruto, certo? Então, nós temos aqui o PIB relativo às unidades da federação, ou seja, dos estados brasileiros em 2017. Estado de Sergipe, que é o nosso estado, R$ 40.704,00. Mas, observe que existe uma diferença muito grande entre Sergipe e São Paulo, porque, obviamente, o estado de São Paulo é muito maior, e o estado de Sergipe tem uma receita muito maior também. Para que você consiga entender de maneira bem simples e bem prática o que é o PIB, o PIB é isso aqui, gente, olha. O PIB, ele mede apenas os bens e serviços finais para evitar a dupla contagem. Se um país produz R$ 100,00 de trigo, R$ 200,00 de farinha de trigo e R$ 300,00 de pão, por exemplo, seu PIB será de R$ 300,00, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão. Então, ele considera apenas o produto final, não as matérias-primas que você produziu para chegar até aquele objeto no final, que foi aqui, nesse caso, o pão. Então, aqui nós temos outras informações explicando como é que o cálculo do PIB é feito. Então, fica aí a dica para vocês. Caso você queira ter acesso a mais informações sobre o nosso país, sobre a nossa estatística, é só acessar o site do IBGE, e aí vocês conseguem ter acesso a várias informações. Como, por exemplo, população estimada do Brasil, atualmente 211 milhões de habitantes. Certo? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Agora nós temos, na sequência, um outro indicador que é muito importante. Então, estamos falando do índice de desenvolvimento humano, e ele foi criado por esses economistas aí, porque os nomes são meio complicados e eu não vou me arriscar a ler, né? E ele foi incorporado pelo PNUD, né? Ele é... Essa pesquisa, ela é feita pelo PNUD. PNUD quer dizer Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele faz parte da ONU. Faz parte da ONU. E o IDH, ele é tido como o principal indicador para mensurar a situação social no mundo. Como é que a gente calcula o IDH? A partir de três dimensões básicas do desenvolvimento para qualquer pessoa. Longevidade, expectativa de vida ao nascer, a renda per capita, você já sabe que é por cabeça, por pessoa, expectativa de anos de estudo, ou seja, a questão do analfabetismo, a permanência das pessoas na escola, e a média de anos estudados entre os maiores de 25 anos. Então, são essas dimensões, estudo, renda e longevidade, ou melhor, educação, que servem de parâmetro para determinar o IDH de um país. Na sequência, você tem aí, ó. Cada um dos três indicadores recebe o mesmo peso do resultado final. Longevidade, mais renda, mais educação, resulta em IDH. Agora, o resultado é muito interessante, porque quanto mais próximo do zero, isso quer dizer que o país está com o IDH muito, muito baixo. Quanto mais próximo de um, quer dizer que esse país possui um IDH excelente. Países com IDH estão localizados em sua maioria na Europa, certo? E o Brasil atualmente tem o IDH de 0,7 e alguns quebradinhos. E o Brasil está na categoria de IDH alto. Então, é isso, meus caros estudantes e amantes das ciências humanas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, no meu Instagram, arroba brunamohamem, arroba estudando.história. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu te vejo na próxima aula, certo? Ah, não se esqueça de deixar o like aqui, viu? Até a próxima e tchau, tchau.